Neymar recebe triste notícia que passará por cirurgia, e carreira do jogador estaria ameaçada de chegar ao fim. Antes de te contar os detalhes dessa triste situação do jogador, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, ninguém gostaria de dar essa triste notícia, mas a sensitiva Shirley Mendonça, conhecida mais como sensitiva dos famosos ou apenas Shirley, acaba de fazer uma previsão sobre o Neymar. Segundo a sensitiva, o jogador passará por um momento bastante delicado na carreira, é isso mesmo que você ouviu. Neymar que tem convivido com lesões nos últimos anos, estar para enfrentar, o seu pior momento desde que começou a jogar futebol, e segundo a sensitiva. Essa lesão que pode acontecer com o jogador, poderá colocar fim na carreira dele como jogador de futebol. Neymar que passou longos meses fora dos gramados por conta de uma lesão, já enfrentou diversas polêmicas, traições, e envolvimento com mulheres, homens e até travestis. Agora pode estar diante do maior desafio da sua vida até aqui. Bem polêmico, né? E aí? O que você achou dessa bomba envolvendo o Neymar? Será que ele deve se preocupar mesmo com a previsão da sensitiva? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.